Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Música Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Fala Vitor, fala Vasco. Vasco. Vitor, qual o melhor jogador do Vasco? Léo Pelé. Léo Pelé, valeu pessoal. Canal, canal Russo Vascaína aqui, com esse, com essa, ó, que coisa linda, ó, ó, ó. Beijo, beijo. Beijo, beijo escuro. Beijo, beijo escuro. Beijo escuro. Beijo, beijo escuro aqui, ó. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. É! Valeu pessoal, grande abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VASCO 1 No jogo agregado A partida ficou em 3x3 E aí na decisão por pênaltis Atlético Paranaense 4 Vasco da Gama 5 Com seus heróis Léo Jardim Pablo Ferretti A gente tem um dia Que há 13 anos A gente não vivia O Vasco há 13 anos Não chegava a final De uma Copa do Brasil Por sinal Eu tô com a camisa aqui Do título da Copa do Brasil De comemoração da Copa do Brasil De 2011 Se tiver o bicampeonato Eu vou botar bicampeonato Da Copa do Brasil E aí eu vou botar 2011 E 2024 E a gente tá com essa esperança Vocês viram no começo Um presidente do Vasco Emocionado Chorando Um torcedor autêntico do clube Hoje temos um presidente Que torce pelo Vasco Que ama o Vasco Diferente Do último vagabundo Que passou na gestão Que praticamente Destruiu o clube Temos uma nova cara Temos uma nova essência E a gente vai mostrar aí Nos bastidores Os melhores momentos As narrações De Cantarelli A festa dos jogadores do Vasco Tanto em campo Tanto no vestiário Festa da torcida Lá no Candinho Lá no estádio Da Arena da Baixada Que conseguimos calar A boca De muita gente E o Vasco Estar contra tudo Está contra todos E vamos Dar a volta por cima Com toda a certeza A emoção é muito grande Veja esses melhores momentos Essa festa E depois A gente deixar Nossas considerações finais Tchau 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 Aplausos 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 Falou tudo, é, parabenizar o grupo todo, cara, fazer o que a gente fez aqui hoje é pra poucos, a gente tá fazendo história, e a gente acredita o tempo todo, independente da circunstância, independente do ambiente, eu acho que a gente tá conseguindo resgatar a essência do que que é o Vasco, eu acho que tá todo mundo de parabéns, agora é comemorar bastante, que não foi fácil, não foi fácil, mas o grupo todo tá de parabéns. Increíble, todo em contra hoje, 2-0 abaixo, expulsão, podemos fazer o gol, aguantamos o segundo tempo, cara, este time merece, eu falei antes de entrar o jogo, a gente tá acostumbrado a jogar final, desde o ano passado, sufrimos muito, estamos acostumbrados a sufrir, por isso ganhamos este jogo, estamos muito acostumbrados a sufrir, os outros times não estão acostumbrados a sufrir, nós sim, é um premio para tudo o que vem, o que vem fazendo, e temos que desfrutar, porque a gente já sofreu muito, e vai deixar de sufrir, agora vamos começar a desfrutar muito. vim! . O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Faça uma estátua para esse homem, pelo amor de Deus Pablo Berrete, eu te amo demais O espaço aéreo de Curitiba está interditado por um homem Pablo Berrete Ele manda pelo alto é com ele Cara, o Vasco é pra quem acredita O Vasco é pra quem acredita Eu não tenho coração pra isso, galera Pablo Berrete Faz explodir a maravilhosa torcida vascaína Em todo o planeta Aqui é um legítimo clube do povo Aqui é diferente E o Berrete incorpora o espírito vascaíno, mano Esse cara é um craque na arte do cabeceio O melhor cabeceador do Brasil, Berrete Bate 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 no peito, diz assim, ó Eu sou o Vascão, galera O Vasco Está vivo Graças ao Berrete E a jogada é imparável Lucas Piton Pablo Berrete Atlético Paralense 2 Vasco da Gama 1 Meu Jardim Pelo amor de Deus, meu parceiro Olha pra mim Eu tô contigo É agora É pra pegar esse aí Canobi na cobrança Pela direita Parte O Canobi bateu Meu Jardim Meu Jardim Eu te amo demais Eu te amo demais, cara Muito Mas muito obrigado, meu Jardim Aqui é Vasco O Vasco é pra quem acredita É o paredão da colina Meu Jardim pegou Meu Jardim pegou O Meu Jardim pegou O Vasco É pra quem acredita Eu te amo demais, meu Jardim Pelo amor de Deus, Berrete Eu te amo demais, pirata Faz o gol da classificação Matheus Tá lindo Tá lindo Tá lindo Eu te amo demais, cara Muito, mas muito obrigado O Vasco da Gama é gigantesco Ninguém segura o Vasco O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil Cara, o Vasco da Gama é um time sem igual no mundo E essa torcida merece demais São o januário reduto do futebol raiz do Brasil Uma das maiores torcidas do planeta Uma torcida única e especial Comemore torcendo no Vasco Porque o Vasco volta a uma semifinal de Copa do Brasil Depois de 2011 Ano de título Ano de festa E esse clube merece demais Porque essa torcida é diferente Essa torcida acredita de verdade Em todos os momentos Lembra festejar quando vence Não aparece só quando vence Todos os momentos ao lado do time E Berrete, ó Eu te amo demais E o Vasco é uma Série A hoje Essa permanência passa pelos seus pés melhor Passa pela sua cabeça O melhor cabeceador do Brasil Pablo Berrete O pirata construiu uma estátua pra esse homem Eu te amo muito, Berrete Muito, mas muito obrigado, cara Seguro Vasco Seguro errado Aqui é Vasco na gama Aqui é Vasco na gama O legítimo clube do povo E a barreira virou baile Porque o Vasco tá na semifinal Na Copa do Brasil E o Vasco Se tem um time que merece glórias Se tem um time que merece vitórias Pelo amor do seu torcedor O Vasco é o amor do seu torcedor Esse time é o Vasco na gama Vasco classificado Vasco classificado Segura o Vascão que eu quero ver Eu vou avisar, torcedor do Vasco É agora Leu Jardim, pelo amor de Deus, meu parceiro Olha pra mim Eu tô contigo É agora É pra pegar esse aí Canobi na cobrança Pela direita Bate, o Canobi bateu Leu Jardim Leu Jardim, eu te amo demais Eu te amo demais, cara Muito, mas muito obrigado, Leu Jardim Aqui é Vasco O Vasco é pra quem acredita É o paredão da colina Leu Jardim pegou Leu Jardim pegou O Leu Jardim pegou O Vasco É pra quem acredita Eu te amo demais, Leu Jardim Pelo amor de Deus, Gerrete Eu te amo demais, pirata Faz o gol da classificação, Matheus Da dentro Gerrete, eu te amo demais, cara Muito, mas muito obrigado O Vasco na gama é gigantesco Ninguém segura o Vasco O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil Cara, o Vasco na gama é um time sem igual no mundo E essa torcida merece demais São de anuário reduto do futebol raiz no Brasil Uma das maiores torcidas do planeta Uma torcida única e especial Comemore a torcida do Vasco Porque o Vasco volta a uma semifinal de Copa do Brasil Depois de 2011 Ano de título Ano de festa E esse clube merece demais Porque essa torcida é diferente Essa torcida Acredita de verdade Em todos os momentos Lembra festeja quando vence Não aparece só quando vence Todos os momentos ao lado do time E Berrete, ó, eu te amo demais E o Vasco é uma serial hoje Essa permanência passa pelos seus pés melhor Passa pela sua cabeça O melhor cabeceador do Brasil Pablo Berrete O pirata construiu uma estátua pra esse homem Eu te amo muito, Berrete Muito, mas muito obrigado, cara Ficou o Vasco Ficou errado, cara Aqui é Vasco na gama Aqui é Vasco na gama Legítimo clube do povo E a barreira virou baile Porque o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil E o Vasco Se tem um time que merece glórias Se tem um time que merece vitórias Pelo amor do seu torcedor O Vasco é o amor do seu torcedor Esse time é o Vasco da gama Vasco classificado Vasco classificado Segura o Vascão que eu quero ver Eu sou a cada dia que eu quero matar Porque eu sou Mas carinho E o seu diretor Não vai me parar Odeio, odeio, odeio Odeio, 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 odeio Odeio, 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 odeio A cada dia que eu quero matar O tempo Tá caindo E o seu diretor Não vai me parar É o Vasco, porra Vai tomar no cu É o Vasco, porra Isso a porra é Vasco Essa porra é Vasco Essa porra é Vasco Essa porra é Vasco É o Vasco, porra É o Vasco, caralho, é o Vasco dessa porra. É o Vasco, é o Vasco, é o Vasco, porra. Essa porra é o Vasco, caralho. É o Vasco, vai tomar no cu, vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Meus amigos, eu tenho a alegria de ter esse quarto todo do Vasco da Gama e com esse pôster maravilhoso, esse pôster que é o pôster... Esse pôster aí do título da Libertadores. Pedrinho tá aí na foto, Pedrinho e Felipe, que hoje fazem parte dessa gestão. O dia já começa a clarear e a gente tem um dia maravilhoso. Com toda certeza, o Vasco está numa semifinal de Copa do Brasil. Coisa não que a gente não vive há 13 anos. Muitos torcedores jovens emocionados e na expectativa de ver um título do Vasco. Tinha muita gente que hoje tem 12 anos, tem 10 anos e eles não conseguiram ver o título do Vasco. Geral dessa expectativa, geral no Vasco chegar à final. E pode ter certeza, com essa raça, com essa disposição, vamos trazer esse título, vamos trazer essa conquista. O Vasco não é o melhor dos times nas competições. O Vasco é um time de guerreiros, de gente que está lutando, jogando com raça. Temos uma zaga muito aquém ainda, mas os caras ontem bravamente entraram dentro de campo e jogaram com muita disposição e com muita raça, mesmo falhando nos gols. Léo Pelé foi um guerreiro, o Michael também, mesmo o Michael falhando nos gols. O Michael jogou com um corte no nariz. O Michael não estava no primeiro gol quando estava sendo atendido. Também foi uma situação que prejudicou o Vasco. O Vasco teve um treinador que mexeu errado no segundo tempo, depois consertou tudo. Tivemos jogadores que se doaram, saíram extenuados, com muita raça, com muita disposição. E vamos ter, gente, o Felipe Coutinho voltando, vamos ter o João Vitor voltando na zaga. De certeza, a gente vai conquistar essa Copa do Brasil. Contra tudo e contra todos, o Vasco dará, nesse post da Libertadores, nesse post de um título de expressão, voltar novamente a seus dias de glória. E parabenizar a gestão do presidente Pedrinho, que no começo do vídeo mostrou-se totalmente emocionado. Trazendo esse resgate do nosso clube novamente. Há dias de protagonismo e de glórias. Coisa que o canal russo Vascaíno sempre lutou. E é por isso que eu peço a todos vocês voltarem ao meu canal. Dar-lhe novamente a audiência que o nosso canal sempre teve. Porque o nosso amor e nossa luta foi contra pessoas que fizeram mal ao clube de regatas de Vasco da Gama. Jamais ser contra o Vasco. Sempre ser a favor do Vasco. Ser contra, sim, quem fez muito mal ao nosso clube, a quem esteve há pouco tempo dirigindo o nosso clube. E a gente lutou para esses vagabundos saírem. Saíram e hoje temos uma gestão de uma associação que em pouco menos de três meses leva o Vasco à semifinal da Copa do Brasil. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor, em uma só instituição, um clube de regatas Vasco da Gama. Um ótimo amanhã de quinta-feira a todos. E um casaca no coração de todos vocês. Vasco! Tchau, tchau! Tchau, tchau!